Olá, bem-vindos à aula de hoje de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. E hoje vamos continuar falando um pouco sobre a vida das estrelas, como é a evolução das estrelas. Então, a gente sabe que todas as estrelas passam pela sequência principal, esse é o início da vida das estrelas, a etapa onde a estrela está fusionando hidrogênio e hélio, e essa reação nuclear, além de criar, de transformar o hidrogênio em hélio, também vai liberar energia. E com isso a estrela vai obter sua energia, que depois vai emitir através da superfície. Mas eventualmente esse hélio, esse hidrogênio no núcleo vai se esgotar. É uma fonte que é limitada, então vai durar uma determinada quantidade de tempo e depois vai se esgotar. Então, o que vamos ver hoje é o que acontece depois que se esgota o hidrogênio. O que acontece depois que a estrela sai da etapa de sequência principal. Então, no caso que eu vou tratar só a evolução simples. O que significa evolução simples? Significa que a estrela não tem uma companheira binária, a estrela não está interagindo com outra estrela. Então, seria uma estrela como o Sol, uma estrela que está sozinha. Então, no caso de uma estrela que está sozinha, toda a evolução, incluindo a evolução na sequência principal, depende principalmente da massa inicial da estrela. Se eu conheço a massa inicial da estrela, eu tenho uma ideia muito boa do que vai acontecer com essa estrela ao longo de sua vida e como essa estrela vai morrer. Então, isso é o que vamos ver no dia de hoje. Então, este é um esquema. Nós temos os diferentes caminhos evolutivos para diferentes ranges, para diferentes intervalos de massas iniciais. Então, a linha que está mais para cima é a linha da massa menor e a linha que está aqui embaixo é a linha de massa maior. Então, para estrelas que tem entre 0.08 e em volta de meia massa solar, nós vamos ter este caminho aqui. As que tem entre meia massa solar e 10 massas solares, vamos ter este caminho aqui. 10 e 25 e as que tem mais de 25 massas solares. Então, vocês podem ver que cada etapa posterior à sequência principal na vida da estrela está esquematizada ali. Então, vamos ver um pouquinho cada um destes caminhos. E vamos começar como mais simples para as estrelas de menor massa. Então, as estrelas de menor massa, que estão aqui, 0.08, que é o limite inferior das massas das estrelas, e 0.45, nós temos estrelas que se encontram na sequência principal. E estas estrelas se chamam de anás vermelhas, porque são estrelas que são pequenas, mais pequenas que o Sol, um pouquinho maiores que o planeta Júpiter. E além disso, como são estrelas muito frias, então são vermelhas, de uma cor vermelha. Por isso, se chamam de anás vermelhas. Então, estas estrelas conseguem queimar todo o hidrogênio, praticamente em toda estrela. Elas viram uma gigante, uma grande bola de hélio, vamos dizer assim, uma vez que terminam de queimar o hidrogênio, e depois terminam seu processo de reações nucleares, se contraem num objeto que se chama de aná branca, e que eu vou falar no caminho seguinte em mais detalhe. Então, uma coisa bem interessante destas estrelas, é que ao ser tão pequenas e tão fracas, elas não precisam de muita energia para sobreviver. Isso significa que a energia, o combustível que elas têm, aqui de hidrogênio, vai durar um monte de tempo. Quanto é um monte de tempo? Em volta de 25 bilhões de anos. Então, a idade do universo é 13,8 bilhões de anos, isso significa que todas as estrelas, anás vermelhas simples, estão na sequência principal, com certeza, e vão ficar nessa etapa de sequência principal por outros 15 bilhões de anos, pelo menos. Então, estas estrelas evoluem super, super devagar e ficam a maior parte do tempo na sequência principal. Então, o que acontece com o caminho seguinte? Aqui temos uma massa um pouquinho maior, 3,45 e 10 massas solares. Então, neste intervalo de massas, se encontra nosso Sol. E, na verdade, se encontra 95% das estrelas de nossa galáxia. Então, a maioria das estrelas vai ter uma evolução similar à evolução que está esquematizada aqui. Então, uma vez que, para estas estrelas, uma vez que se esgota o hidrogênio no núcleo, fica como uma estrutura que temos um núcleo de hélio que não tem raciões nucleares, porque não está suficientemente quente ainda para ter fusão de hélio em carbono e oxigênio. E o que acontece é que a estrela passa de ter um tamanho, assim, mais ou menos, então seria o Sol, o tamanho do Sol agora, o Sol vai passar a uma configuração que se chama gigante vermelha. Então, o que vai acontecer é que as camadas externas do Sol vão se expandir 100 vezes o seu diâmetro. Então, o diâmetro do Sol, quando vir uma gigante vermelha, vai ser 100 vezes o diâmetro do Sol atualmente e seu diâmetro vai ser da ordem de uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica, relembrando, é a distância mecha entre o Sol e a Terra. Então, o diâmetro, por exemplo, o diâmetro da órbita de Mercúrio é 0.8 unidades astronômicas, mais ou menos. Isso significa que, tecnicamente, Mercúrio ficaria dentro do Sol, de tal grande que ele vai ficar. Então, a pergunta é por que o Sol se expande? Por que estas estrelas, quando se esgotam o hidrogênio no centro, passam a esta configuração de gigante? Sim? Então, como fica a estrutura destas estrelas? Tenho um esquema aqui, por exemplo. Nós temos um núcleo de helio. Isto é um raio. Então, o raio é um núcleo bem pequeno. E esse núcleo está quente, mas tem hélio. Então, não tem rações nucleares. E o que acontece quando não se tem rações nucleares, nós tínhamos a pressão do gás, que expandia a estrela, e a gravidade que comprimia a estrela. Quando eu já não tenho rações nucleares, eu perco a fonte de pressão, em certa forma. Isso significa que a força que estava tentando expandir a estrela já não está mais no núcleo. Então, o que acontece é que a única força que fica atuando ali seria a gravidade. E a gravidade só consegue comprimir as coisas. Isso significa que o núcleo de hélio vai começar a se comprimir. Isso é uma coisa das que acontece. Outra coisa é esta região que está justo acima do núcleo, ela tem hidrogênio, e além disso está quente o suficiente para ter rações de hidrogênio. Então, nesta etapa, na verdade, o que acontece é que a fusão nuclear passa da região central a uma camada que está acima do núcleo. Não é que se desliga as rações nucleares, senão que passa a uma fusão de uma camada. Então, ficaria como uma camadinha aqui em volta do núcleo. E a energia que está sendo produzida por essa camada vai fluir da parte mais quente para a parte mais fria. E a parte mais fria da estrela é a superfície. Então, o que vai acontecer é que esta energia produzida por esta camadinha que está aqui vai ir para fora da estrela. E essa energia é justamente o que vai dar lugar a este envelope expandido. Então, por isso, nós temos uma configuração de gigante. O envelope se expande pela exalda esta camadinha, enquanto que o núcleo se contrai porque já não tem reações nucleares e a gravidade estaria sendo maior que a pressão do gás, nesse caso. Então, esta configuração se chama gigante vermelha justamente porque é vermelha, é uma estrela fria que tem uma temperatura superficial em volta de 3.000 Kelvin e é uma gigante, uma estrela que tem um raio muito grande. Perfeito. Então, o que vai acontecer com o núcleo? O núcleo de hélio está se contraindo, se contraindo e quando eu contrai um gás o que acontece é que esse gás começa a aumentar sua temperatura. Então, o núcleo, na medida que a gravidade contrai ele vai ir se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo e para estas estrelas esse núcleo vai conseguir atingir a temperatura de fusão de hélio. Então, uma vez que se atinge a temperatura de fusão de hélio para estas estrelas começa uma nova etapa de queima nuclear central. Que é essa etapa de ramo horizontal e a etapa de queima central de hélio. Então, agora, uma vez que começam as reações nucleares de novo na região central da estrela nós vamos ter uma queima de hélio hélio em carbono principalmente e depois quando a abundância de carbono fica suficientemente alta também vamos ter a combinação de carbono com hélio para formar oxigênio. Então, a fusão nuclear de hélio leva a produção de carbono e principalmente a produção de oxigênio. Então, esta é uma etapa de queima nuclear estável o núcleo para que comecem as reações nucleares têm que ter em volta de 100 milhões de kelvins então, eram 6 milhões para o caso da fusão de hidrogênio como temperatura mínima para o caso da fusão de hélio precisamos 100 milhões de kelvins minimamente então, o núcleo tem que se comprimir bastante mas, eventualmente para estas estrelas a massa do núcleo é suficientemente grande para atingir essa temperatura e passar a seguinte etapa de queima nuclear que justamente a fusão de hélio em carbono e oxigênio mas, da mesma forma que acontecia na sequência principal o hélio também se esgota inclusive se esgota mais rápido que o hidrogênio primeiro porque a estrela tem uma luminosidade maior quando está nesta etapa que quando está na etapa de sequência principal luminosidade maior significa que ela está emitindo uma quantidade maior de energia por unidade de tempo ela está gastando mais rápido a energia produzida e além disso a fusão de hélio em carbono e oxigênio não libera tanta energia como no caso de hidrogênio para hélio a fusão de hidrogênio em hélio em questão de produção de energia é a mais eficiente então aqui temos uma produção de energia menos eficiente e a estrela está gastando essa energia mais rápido então nesse caso o tempo de vida na etapa de fusão central de hélio está em volta em volta de 10% do tempo de sequência principal então o tempo de vida em cada etapa de fusão nuclear vai ficando cada vez mais curto então o que é que vai acontecer neste caso quando o hélio se esgota de novo temos um núcleo de carbono e oxigênio aqui temos um núcleo de carbono e oxigênio vamos ter uma camachinha de hélio quemando em carbono e a estrela de novo passa a uma segunda configuração de gigante então o processo é temos que uma central nuclear se esgota o combustível do centro a estrela entra em uma configuração de gigante o núcleo se contrai e se aquece começa mais reações nucleares de novo fica um tempinho se esgota o combustível central de novo a estrela entra em uma configuração de gigante e o núcleo se contrai esse é o ciclo da mudança do tamanho da estrela então está essa configuração de uma estrela então seria uma estrela de cinco massas solares de mass inicial mais ou menos então temos o núcleo de carbono oxigênio que agora está se contraindo porque não tem reações nucleares e temos a queima nuclear em camachinhas então essa queima nuclear em camachinhas de novo vai fazer com que a estrela vire uma gigante mas neste caso vai virar uma gigante mais gigante que quando era gigante depois da sequência principal então a etapa depois da sequência principal se chama de etapa de gigante vermelha e a etapa de gigante depois da queima central de helio se chama ramo assintótico das gigantes então as estrelas no ramo assintótico das gigantes vão ficar são mais luminosas que as gigantes vermelhas elas são maiores tem um tamanho maior e são mais luminosas e o que acontece é que a estrela fica tão grande começam a gerar ventos muito fortes e o que acontece com este tipo de estrelas é que elas conseguem através desses ventos fortes conseguem expulsar praticamente todas as camadas externas então este superventos esta etapa de superventos praticamente está jogando fora tudo o que está daqui para cima ela vai jogando toda a massa fora formando o que se chama uma nebulosa planetária então esse processo está esquematizado neste bicho aqui onde a estrela primeiro vira uma gigante depois uma super gigante e no final da sua etapa de super gigante ela vai expulsar suas camadas externas e formar essa dona em volta do núcleo da estrela então o pontinho branco esse círculo branco é o núcleo da estrela o que fica da estrela original basicamente o núcleo de carbono oxigênio e o resto da matéria jogada fora então estes ventos tem entre 10 e 30 quilômetros por segundo e a perda de massa é bem rápida então alguns milhares de anos a estrela consegue jogar fora toda essa matéria e eventualmente essa matéria vai se dissipar no meio interestelar então um exemplo bem conhecido de nebulosa planetária esta que está aqui esta é a nebulosa da hélice então é uma imagem do telescópio espacial então podemos ver não se enxergaria o pontinho branco que estaria no centro mas podemos ver a estrutura onde a matéria foi jogada fora na etapa de supergigante então a nebulosa vai brilhar justamente porque o que ficou da estrelinha está muito quente então vai aquecer a nebulosa vai ionizar a nebulosa e por isso a nebulosa vai brilhar então este tipo de objetos se chamam de nebulosa planetária mas na verdade não tem nada a ver com a formação de planetas então o material da nebulosa planetária é principalmente o que formava o envelope da estrela que usualmente é hidrogênio e a gente sabe que os planetas não estão formados só por hidrogênio mas ficou um nome por uma questão histórica então aqui por exemplo temos um mosaico de várias nebulosas planetárias não todas as imagens são nebulosas planetárias mas aqui temos a nebulosa da hélice esta é outra nebulosa planetária que aqui este pontinho brilhante seria o que ficou da estrela este pontinho branco então se chama óleo de gato estas também são nebulosas planetárias e também temos outras que tem formas um pouco mais estranhas e não esféricas talvez como no caso destas duas ou da nebulosa da hélice por exemplo esta é uma nebulosa planetária esta também esta mesmo já tem uma forma meio estranha então o processo de formação de nebulosa planetária ainda não está completamente entendido porque é bem complexo mas a gente sabe que estas estrelas vão passar por esta etapa temos um monte de imagens um monte de objetos para provar que essas nebulosas planetárias existem então em alguns milhares de anos a nebulosa planetária vai se dissipar isso vai se expandir se expandir e vai se dissipar no meio interestelar e que vai ficar vai ser essa bolinha branca que estava por ali então essa bolinha branca já não tem reações nucleares então a gravidade vai começar a colapsar ela vai começar a contrair elas sim então a estrutura desse núcleo da estrela desse remanescente vai ser uma coisa assim nós temos o núcleo de carbono oxigênio um pouquinho de hélio e usualmente um pouquinho de hidrogênio essa é a estrutura típica desse tipo de objetos e além disso este objeto vai ser muito pequenininho relembrando que a gravidade está contraindo esse núcleo sim então típicamente estes objetos que se chamam anas brancas tem uma massa em volta de 60% da massa do Sol e tem um raio de 10.000 km esse raio de 10.000 km faz com que o objeto tenha um tamanho da ordem do tamanho dos planetas rolloços então o raio da Terra está em volta de 6.400 km o raio típico de uma anas branca é 10.000 km está a ordem do raio dos planetas rolloços então estes objetos se chamam estrelas anas brancas porque são objetos muito pequenos então são estrelas anás e além disso estão muito quentes e por isso são brancas se usualmente tem uma cor branca então quando elas nascem estão muito quentes então são azuis e depois se esfriam um pouquinho e são brancas então as anas brancas usualmente são estrelas que têm tipo O, B ou A tipo espectral então se nós temos a massa e temos o raio supondo que esta estrela tem uma simetria praticamente esférica nós podemos calcular a densidade média destes objetos massa sobre volumen quando nós fazemos isso isto dá a ordem de um milhão de gramas por centímetro cúbico isso é um milhão de vezes a densidade da água em estado líquido então como pode ser que este objeto que não tem reações nucleares ainda está quente mas eventualmente vai se se resfriar como este objeto pode ficar assim porque a gravidade não comprime este objeto a um buraco negro por exemplo bom para estas densidades os átomos estão muito perto um do outro e quando as partículas subatômicas estão muito perto um do outro elas começam a enxergar sua estrutura interna elas começam a ver que o átomo vizinho não é um ponto senão que é um átomo que tem um núcleo e que tem uma nuvem de elétrons em volta dele quando começam a ver essas partículas subatômicas começam a ver a estrutura interna os efeitos da mecânica quântica começam a ser importantes então estas altas densidades nós temos a presença dos efeitos da mecânica quântica e um efeito que estaria atuando neste caso é o que chamamos a presa de degenerescência ou a repulsão quântica então as partículas de matéria como os prótons os elétrons as partículas que formam a matéria elas não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo físicamente eu não posso estar no mesmo lugar ao mesmo tempo de onde está a TV isso é fisicamente impossível então se pensamos isso no sentido da mecânica quântica que acontece é que esses elétrons principalmente o que vai acontecer é que vão começar a se repeler como se fosse duas cargas elétricas do mesmo do mesmo sinal de uma repulsão quântica que simplesmente um efeito da alta densidade um efeito quântico que não tem uma contraparte clássica então essa repulsão quântica macroscopicamente na estrela vai gerar uma pressão e essa pressão é justamente que vai contrabalançar a gravidade e a estrela não vai colapsar a estrela vai ficar deste tamanho bem pequenininho mas ela não vai colapsar um ponto porque essa pressão quântica está contrabalançando a gravidade e a estrela entra em equilíbrio de novo pressão e a gravidade se contrabalançam e a estrela não colapsa e além disso essa pressão quântica não depende da temperatura então não importa que tal fria seja a estrela ou que tal quente seja a estrela essa pressão quântica vai estar presente ali evitando que a gravidade colapse o objeto a um buraco negro então as anas brancas no diagrama HR eram as estrelinhas que estavam aqui abaixo da sequência principal então são estrelas que têm raios entre um centésimo e um desmilésimo do raios do sol da ordem do raios da terra e são estrelas que estão muito quentes que têm temperaturas bem altas principalmente quando elas estão nascendo então a ana branca talvez mais estudada de todas é esta que está aqui então esta estrela brilhante é Sirius que é a estrela mais brilhante do céu então Sirius na verdade não é uma estrela só senão que tem uma companheira binária ali pequenininha que se chama Sirius B então quando temos um par de binárias a estrela mais brilhante se chama de A e a estrela menos brilhante se chama de P então a estrela mais brilhante Sirius A e esta pequenininha que está aqui é Sirius B então esta estrelinha que está aqui tem a massa do sol da ordem da massa do sol inclusive um pouquinho mais que a massa do sol e tem um tamanho do tamanho da terra tem um objeto bem pequenininho que está bem quente tem 20 mil Kelvin então é difícil de enxergar porque é bem pequenininho mas aqui como um telescópio suficientemente potente a gente pode separá-la da estrela super brilhante que está aqui que é Sirius A então Sirius B é a ana branca eu acredito mais estudada de todas perfeito então esta linha aqui todas as estrelas terminam como anas brancas com núcleos de carbono oxigênio voltando um pouquinho na linha superior nós temos anas brancas também mas neste caso tem núcleos de hélio porque elas não atingiram a temperatura de fusão de hélio justamente então este sistema a ana branca com sua pressão quântica dada pelos elétrons aqui obviamente vai ter uma massa limite essa pressão quântica que é a repulsão quântica dos elétrons consegue manter o equilíbrio consegue contrabalançar a gravidade enquanto a estrela não tem uma massa maior que uma massa limite essa massa limite se chama a massa de Chandrasekhar e está envolta de 1.4 massas solares então todas as anas brancas que se formam desta linha que está aqui todas tem uma massa menor que 1.4 massas solares que é esse limite de Chandrasekhar então o núcleo de carbono oxigênio nunca atinge a temperatura de queima de carbono então fica assim e vai se resfriar por bilhões e bilhões de anos eventualmente essa anna branca vai se resfriar e vai entrar em equilíbrio térmico com o espaço seja 3 Kelvin mas para que isso aconteça tem que passar entre 20 e 30 bilhões de anos então as anas brancas o universo não teve tempo de deixar que as anas brancas resfriem até 3 Kelvin então esse objeto teórico ainda porque não temos essas anas brancas de 3 Kelvin esses objetos teóricos se chamam de anas pretas então são estrelas que estão tão frias que a gente não conseguiria enxergar porque são pequenas pouco luminosas se além disso são frias então seriam bolas pretas que ficariam ali no espaço então o que acontece quando temos massas ainda maiores então nestas massas maiores já podemos sospeitar que o resultado final disso pelo menos o núcleo da estrela vai ter uma massa maior que a massa de Chandra Seca então estes objetos não podem ficar como anas brancas no final então vamos ver o que acontece no caso das estrelas que têm massas maiores que 10 massas solares entre 8 e 10 massas solares na verdade elas passam pela sequência principal elas passam pela quema de helio e o que acontece neste caso é que o núcleo de carbono oxigenio que antes se contraía mas nunca conseguia atingir a temperatura de quema de carbono neste caso neste caso aqui se mantinge a temperatura de quema de carbono então ele consegue se comprimir se aquecer o suficiente para começar a quema de carbono então dois núcleos de carbono em magnésio e também forma neônio forma silício forma oxigênio sódio e outros elementos então a temperatura de fusão de carbono está em volta de um bilhão de Kels então tínhamos hidrogênio era seis milhões mínimo helio era cem milhões no caso do carbono e um bilhão de Kels então neste caso a estrela consegue atingir o núcleo da estrela consegue atingir essa temperatura e começa a quema de carbono mas a parte mais curiosa de tudo isto é que uma vez que se esgota o carbono no núcleo o seguinte elemento seria o oxigênio e a temperatura de fusão de oxigênio também está em volta de um bilhão de Kels e a temperatura de fusão de neônio também está em volta de um bilhão de Kels e o do silício também então uma vez que se atinge a temperatura de fusão de carbono esse um bilhão de Kels a estrela não precisa o núcleo da estrela na verdade não precisa se comprimir para se aquecer porque ele já está quente o suficiente para ter todas as reações nucleares então uma vez que começa a quema de carbono vai terminar com o ferro que é o último elemento que se forma no núcleo então uma vez que a estrela passa por todas as etapas de fusão nuclear ela vai ter uma estrutura assim então lembram da estrutura da Ana Branca nós tínhamos um núcleo de carbono oxigênio helio hidrogênio está o elemento mais pesado está mais no centro e cada vez que estamos quando vamos indo cada vez mais para fora o elemento é mais leve se neste caso a estrela consegue passar por todas as etapas de fusão nuclear e gerar um núcleo de ferro que é isso que está aqui então aqui temos o hidrogênio e helio que seria o envelope o helio carbono oxigênio silício e principalmente o núcleo de ferro que é resultado da fusão de silício tá perfeito então agora nós temos no final de todas as etapas de fusão nuclear nós vamos ter esta estrutura na estrela então lembrando um pouquinho do que é o tamanho real das coisas esta parte bem pequenininha e o envelope da estrela está completamente fora da escala a superfície da estrela podemos dizer está completamente fora da escala deste desenho então a estrela é bem grande todo o envelope está super extendido porque é uma super gigante e toda esta região central é bem mais pequenininha em tamanho então na verdade como a superfície está tão longe do centro da estrela a superfície não tem muita informação do que está acontecendo aqui no centro sim eu vou usar isso daqui a pouco então o que é isso que acontece nós temos a fusão de carbono em magnésio neônio sócio um pouquinho de oxigênio também e a escala de tempo de fusão estável de carbono é da ordem dos mil anos sim então passamos de pilhões de anos com milho centos de milhões de anos na sequência principal 10% disso na quema central dele e aqui já tenho mil anos para o carbono uma vez que se esgotou o carbono passamos para o oxigênio e o oxigênio termina se esgota em alguns anos e finalmente a fusão de silício em ferro que forma o núcleo central que está aqui acontece em um período de alguns dias então o tempo de vida em cada etapa de fusão nuclear estável vai ficando consideravelmente cada vez mais pequeno então o que é que acontece uma vez que a estrela forma este núcleo de ferro bom ali temos um problema porque a fusão de ferro não libera energia senão que ela consome energia toda na natureza vai levar o estado de menor energia e o estado de menor energia de dois núcleos de ferro são dois núcleos de ferro separados e não juntos então o que significa que a estrela não pode fazer fusão de ferro para tirar energia para conseguir energia é uma reação que não funciona e o outro problema é que a estrela não sabe fazer outra coisa ela não sabe extrair energia de outro processo que não seja fusão nuclear então uma vez que se forma este núcleo de ferro que está aqui a estrela começa a morrer sim mas neste caso a morte da estrela vai ser um pouco mais violenta um pouco mais barulhenta o que vai acontecer com esta estrela é que vai explodir como supernova então o que é esta explosão de supernova na verdade explosão de supernova em termos simples não é uma explosão como a gente usa a palavra explosão como uma bomba se não é uma coisa que está se desarmando não é uma coisa que está explodindo o que está acontecendo é bom a gente pode explicar o efeito da supernova com uma coisa que se chama conservação do momento linear então o que é isso que acontece na supernova na supernova é praticamente toda estrela que faz isso assim se expandir jogar fora todas as suas camadas a uma velocidade super super alta e jogar tudo isso fora então essa seria nossa explosão de supernova então como isso acontece podemos ver alguns vamos por passos então a primeira coisa é que o núcleo de ferro que já não tem reações nucleares esse núcleo tem minimamente 1.4 massas solares então está acima da massa de Chandra Sekar então não vai virar uma na branca o que vai acontecer no caso destas estrelas é que o núcleo vai se contrair se contrair a altas densidades de 10 a 14 a 15 gramas por centímetro cúbico e essas densidades que são 10 vezes maiores que as densidades da na branca são densidades dos núcleos atômicos então uma na branca era como se tivéssemos um átomo do lado do outro neste caso vamos ter um núcleo atômico do lado do outro essas densidades a força gravitacional consegue comprimir tanto o núcleo que podemos pensar que os elétrons se juntam como os prótons para formar nêutrons então a matéria na verdade perde sua identidade e o núcleo de ferro vira uma bola de nêutrons uma bola de nêutrons super comprimida com densidades da ordem dos núcleos atômicos então se vocês querem saber quanto a matéria pode ser comprimida nós podemos pensar o seguinte se eu tenho um átomo de hidrogênio onde o núcleo é o próton e o elétron está dando voltas em torno do núcleo se o núcleo tivesse o tamanho de uma bola de futebol a órbita do elétron seria do tamanho de um estágio de futebol e todo no meio é nada então a matéria normal não somos praticamente paco e a matéria normal pode ser comprimida muito se tenho a força suficiente no caso destes núcleos de ferro a gravidade é suficientemente alta como para fazer isso então o que é o que acontece este núcleo de ferro se comprime vira esta bola de nêutrons e as camadas externas começam a cair porque o núcleo se comprime então a camada vai começar a cair mas esse núcleo que tem uma densidade tão alta é a coisa mais parecida a um objeto incompressível que nós poderíamos achar na natureza e um objeto incompressível é um objeto que não pode se comprimir então o que acontece quando por exemplo esta camada chega a esta bola de nêutrons e bate contra esta bola de nêutrons o que acontece é o mesmo que acontece quando eu jogo uma bola de tênis contra a parede para a bola de tênis a parede é um objeto incompressível então o que é isso que vai acontecer a bola bate contra a parede e volta sim ela clica contra a parede e volta então isso é o que vai acontecer com estas camadas elas vão cair vão chegar à superfície do núcleo super comprimido vão bater vão quicar e vão sair fora e isso é justamente o que produz a explosão de supernova se não uma bomba se não que é simplesmente uma coisa que bate e volta sim mas estas camadas quando caem elas caem em uma velocidade super alta então quando batem vão sair vão ser jogadas fora a uma velocidade muito alta tal alta que é uma velocidade maior que a velocidade do som no meio ou seja isso vai ser uma onda de choque e o que acontece além disso eu falei que o envelope da estrela a superfície da estrela estava super longe do centro isso significa que na verdade as camadas que vão bater contra o núcleo super comprimido vão ser as camadas que estão mais perto do núcleo então vou ter uma coisa assim uma camada que cai bate esta está mais longe então esta vai caindo bate contra o núcleo e volta e vai ir varrendo vai ir atropelando nesta onda de choque assim as camadas mais externas então as camadas mais externas na verdade nunca chegam ao núcleo porque são atropeladas pela onda de choque gerada pelas camadas mais internas e uma coisa super interessante é que enquanto essa onda de choque está pasando pelas camadas mais externas a quantidade de energia está alta que ela consegue sintetizar elementos pesados como o plutônio e esse tipo de coisas então os elementos bem pesados bem complexos são produzidos na natureza por exemplo na onda de choque das supernovas sim então essa é explosão de supernova uma camada que cai e volta com uma velocidade muito alta e formando uma onda de choque sim então todo o processo desde que se forma um núcleo de ferro se contrai e forma um núcleo super comprimido formado por nêutrons e a camada cai bate e volta todo esse processo leva da ordem de um segundo sim então o processo desde que se forma um núcleo de ferro até que comece a explosão de supernova é da ordem de um segundo então está acontecendo muitas coisas numa escala de tempo muito pequena e isso faz bem difícil modelar este tipo de sistema sim então a supernova acontece a explosão de supernova acontece muito rápido sim um processo que acontece muito rápido e esta é uma das razões pelas quais a gente não pode predecir quando vai acontecer uma supernova porque tudo isso está acontecendo nas regiões mais centrais da estrela e a gente só enxerga a superfície da estrela e a superfície da estrela está super longe então a informação do que está acontecendo aqui leva muito tempo em chegar até a superfície da estrela com certeza mais de um segundo então a gente só consegue detectar as supernovas se estaria olhando para o lugar certo no momento certo assim como as pessoas detectam novas supernovas novas explosões de supernovas sim então uma vez que todas estas camadas são jogadas fora são jogadas ao meio interestelar vocês podem ver que tem um monte de elementos ali carbono oxigênio silício talvez um pouquinho de ferro também tudo isso é jogado ao meio interestelar então toda essa matéria como tempo vai começar a se aglomerar de novo em nuvens de formação estelar e a próxima geração de estrelas a seguinte geração de estrelas vai se formar a partir da matéria que foi expelida por estas explosões de supernovas e assim é como o universo vai reciclando a matéria que acontece com a bola de nêutrons então a bola de nêutrons agora os nêutrons sabemos que tem uma repulsão quântica então os nêutrons também formam parte da matéria e o que fica depois que toda a matéria é jogada fora é essa bolinha de nêutrons que a gente chama de estrela de nêutrons então esta estrela de nêutrons tem uma massa similar à massa de Chandrasekhar e aqui a matéria está muito mais comprimida e o tamanho típico destas estrelas de nêutrons são entre 10 e 15 quilômetros de diâmetro esse é o tamanho da estrela então são objetos muito, muito pequenos que obviamente não podem ser detectados ópticamente então isto é um remanescente de supernova esta nebulosa do caranguejo aqui dentro temos uma estrelinha de nêutrons achamos que é o que ficou da explosão de supernova esta é toda matéria que foi jogada fora nessa explosão de supernova então este é um exemplo bem típico porque a nebulosa do caranguejo está sendo muito bem estudada então que é o que fica qual é o comportamento desta estrela de nêutrons então quando a estrela de nêutrons nasce 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 em forma de um objeto que se chama de pulsar então por conservação do momento angular o núcleo de ferro tinha um tamanho ele foi comprimido a um tamanho muito pequenininho e como todo no universo estava girando então por conservação do momento angular o que acontece é que se o tamanho do objeto diminui a velocidade de rotação tem que aumentar então estas estrelas de nêutrons quando nascem elas estão girando muito muito rápido como um período da ordem dos 100 milissegundos só que a estrela leva a dar uma volta sobre o seu próprio eixo além disso estas estrelas de nêutrons novas tem campos magnéticos muito fortes estas duas linhas de campo magnético e esse campo magnético é suficientemente forte para poder tirar partículas da superfície da estrela de nêutrons e acelerá-las assim em forma de dois jatos um jato para lá e um jato para aqui então a estrela de nêutrons está girando e além disso está emitindo partículas a altas energias então como a gente enxerga estas estrelas então vou usar o ponto nós temos um jato para aqui um jato para lá e isto está girando assim então como eu enxergo este sistema a estrela é muito pequena eu não posso tirar uma imagem dessa estrela tá então eu enxergo o jato que está vindo para mim agora não agora sim agora não agora sim então o que é isso que eu enxergo eu enxergo um pulso outro pulso outro pulso e outro pulso e o período desses pulsos vai ser o período de rotação da estrela e por isso estas estrelas se chamam de pulsares porque a gente enxerga eles como um pulso se fosse um farol desses que estão nas costas que a luz vai girando bom o pulsar é uma coisa similar mas com partículas de altas energias então eventualmente o pulsar vai perdendo energia vai girando cada vez mais devagar e em algum momento vai deixar de emitir esses jatos já não vai girar tão rápido e a estrela de nêutrons já não emite radiação neste sentido sim perfeito então bom isso é o que estava aqui então este é o final do caminho destas estrelas é uma explosão de supernova e o que fica como resultado desse explosão de supernova este núcleo que agora virou uma estrela de nêutrons e o que falta de a última a última linha aqui para as estrelas de maior massa então estas estrelas obviamente passam por todas as etapas de fusão nuclear en as que man hidrogênio na secuencia principal helio, carbono neônio, etc conseguem formar um núcleo de ferro mas a evolução destas estrelas é bem rápida relembrando que quanto maior a massa de estrela mais rápido ela esgota seu combustível e além disso estas estrelas são tão grandes tem ventos tão fortes que mesmo estando na sequência principal elas vão jogando fora parte da matéria da sua superfície então se vocês olham esta imagem aqui esta é uma imagem de uma estrela destas de uma massa maior que 25 massas solares nós temos o disco de estrela aí e temos como mais manchas assim saindo do disco essa matéria sendo jogada fora parece um vento estelar para estas estrelas masivas e este tipo de estrelas se chama estrelas Wolf-Rayet justamente porque foram descobertas por Wolf-Rayet então o vento solar o vento estelar destes objetos tem uma velocidade entre 800 e 3.000 km por hora e elas estão jogando massa a uma talla de 10 a menos 5 massas solares por ano ou seja elas estão jogando fora 10 a 25 kg de matéria por ano relembrando que a massa da terra é da ordem de 10 a 24 kg então elas estão jogando fora 10 terras por ano assim em forma deste vento solar então estas são estrelas muito massivas e elas conseguem desde que começa a sequência principal até que formam o núcleo de ferro passa da ordem de 2 milhões de anos então a evolução é super super rápida para estas estrelas rapidamente em alguns milhões de anos elas conseguem formar este núcleo de ferro então estas estrelas obviamente vão expulsar como supernovas um mecanismo um pouquinho diferente do mecanismo anterior um pouco mais complexo na verdade mas o que vai ficar o núcleo agora que antes tinha em volta de 1.4 massas solares para as outras estrelas agora o núcleo tem entre 3 e 15 massas solares e a essas massas a gravidade é tão forte que a repulsão quântica de nada consegue contrabalançar a gravidade então o núcleo vai se comprimir ao tamanho mais pequeno possível que teoricamente é um ponto então todo o núcleo de ferro desta estrela que tem entre 3 e 15 massas solares agora tem um tamanho de um ponto então este buraco negro matematicamente seria um objeto que tem massa finita mas tem uma densidade infinita como o volume é 0 a densidade é infinita então isto é o que chamamos um buraco negro estelar mas se nós olhamos aqui por exemplo esta imagem na verdade isto não é uma imagem uma representação artística de como seria um buraco negro nós vemos uma região aqui que não tem volume 0 que não é um ponto onde é negro não emite luz não emite nada mas a singularidade o núcleo tem o tamanho de um ponto então como pode ser que esta região aqui tenha um tamanho bom isso tem a ver com um conceito que é a velocidade de escape sim a velocidade de escape de um objeto é a velocidade mínima que uma partícula tem que ter para fugir da atração gravitacional desse objeto então a velocidade de escape da terra da superfície da terra em volta de 11 km por segundo a velocidade de escape de júpiter que tem uma massa 300 vezes a massa da terra é um pouco mais de 60 km por segundo então o buraco negro singularidade que está ali dentro tem uma massa então vai ter uma velocidade de escape a diferença é que a gente não pode se aproximar infinitamente do centro do sol porque o sol tem um tamanho mas teoricamente nós podemos aproximar tudo o que queremos do buraco negro porque ele é um ponto então eu poderia ficar tão perto dele como quiser então que é isso que acontece a velocidade de escape vai aumentando quanto mais perto eu estou do centro do buraco negro então e o que acontece é que eu vou me aproximando a velocidade de escape vai aumentando e em algum momento para esta distância a velocidade de escape é igual a velocidade da luz então se eu estou mais perto do buraco negro a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz e nada pode viajar a uma velocidade maior que a velocidade da luz nem a luz então se eu cruzo essa fronteira para a região onde a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz eu nunca consigo sair do buraco negro e nem a luz consegue sair do buraco negro por isso dizemos que a luz não consegue fugir do buraco negro essa fronteira onde a velocidade de escape e a velocidade da luz se chama de horizonte de ventos é uma fronteira entre poder fugir da atração gravitacional do buraco negro e não poder fugir da atração gravitacional então esse horizonte de ventos na verdade o raio desse horizonte de ventos depende puramente da massa é modelo simples depende puramente da massa do buraco negro e a gente pode calcular a massa desculpa o raio do horizonte de ventos para qualquer massa então se nós temos um buraco negro de seis massas solares o raio do horizonte de ventos seria de 20 km esse raio também se conhece como raio de Schwarzschild Schwarzschild foi uma pessoa que formulou uma teoria e uma das coisas que saem dessa teoria é este raio do horizonte de vento se a terra virasse um buraco negro como a massa da terra ele teria um raio de Schwarzschild de nove milímetros então quanto menor a massa menor o raio de Schwarzschild menor o raio do horizonte de ventos então qualquer coisa que que vir um buraco negro que tem massa vai ter um horizonte de ventos vai ter um raio de Schwarzschild associado então se o buraco negro não emite luz nada pode fugir do buraco negro então como nós podemos estudar esse sistema porque em astronomia meio que a única coisa que podemos fazer é estudar os objetos que emitem luz a gente recebe essa luz dos objetos e analiza as propriedades desses objetos a partir da sua luz mas o buraco negro não tem luz não emite luz não emite radiação ou eletromagnética então o que nós fazemos é estudar os buracos negros a partir do efeito gravitacional que eles têm nos objetos que emitem luz então por exemplo aqui nós temos um sistema binário neste caso onde uma das estrelas virou um buraco negro a outra ainda não então o que acontece é que o buraco negro vai começar a sugar massa da companheira como tudo está girando na natureza essa creção não vai ser assim senão que vai ser em forma de um disco se a matéria vai espiralar até cair dentro do buraco negro isso vai aquecer a matéria e essa matéria vai emitir radiação eletromagnética então estudando as propriedades por exemplo desse disco a velocidade a emissão de energia etc eu posso ter informação sobre o que está acontecendo ali no centro ou seja informação sobre o buraco negro então sempre vamos estudar as propriedades destes objetos a partir da sua interação com objetos que emitem luz então este ano ano 2019 nós tivemos a sorte de ter a primeira imagem de um buraco negro que está aqui de um telescópio que se chama Event Horizon horizonte de ventos obviamente relacionado com esta propriedade do raio com este raio de Schwarzschild então este buraco negro na verdade não se forma do jeito que eu falei isto não é um buraco negro que se forma a partir da explosão de uma estrela masiva a partir da explosão de supernova de uma estrela masiva sino que este buraco negro está associado a uma galáxia está no centro de uma galáxia que se chama M87 então este buraco negro é um buraco negro supermasivo tem tem mais de seis milhoes de massas solares então se acredita que todas as galáxias tem um buraco negro central supermasivo a via láxia tem um buraco negro central supermasivo de alguns milhoes de massas solares e este buraco negro aqui foi fotografado então aqui temos o horizonte de ventos e bom a luz vem de um efeito gravitacional precisamos usar a relatividade geral na verdade para explicar completamente esta imagem mas agora temos uma imagem de um buraco negro e não só uma descrição uma representação artística deste tipo de objetos então isto foi um grande avanço ter uma imagem porque esta imagem na forma de imagem foi uma provou uma vez mais que a relatividade geral estava certa então se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o processo como se obteve esta imagem minha informação que foi tirada desta imagem vocês podem entrar nesta página aqui que é a página do telescópio e averiguar um pouquinho mais e por hoje vamos terminar do telescópio Legenda por Sônia Ruberti